Fala aí comigo, galera! Como é que cês tão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Léo e seja bem-vindo a mais um Ralé News aqui no Blog Ralé. E se você veio procurando sobre FPS Boost ou notícias a respeito aí do Xbox, atualização, cara, cê veio no lugar certo, porque hoje a gente vai falar da chegada de mais 74 títulos para o FPS Boost. Pra quem não sabe, FPS são quadros por segundo aí, ó. Um jogo que rodava 30, vai passar a rodar 120, 60, 120 agora, muito mais fluido e dando mais alegria ainda a gente que é gachista, que curte o Xbox jogar, beleza? E é o seguinte, galera, queria avisar para todo mundo que tá assistindo nesse momento. Se a pandemia te deixou meio apertado aí, se o Xbox Live tá acabando, cê tem uma chance de ganhar um ano, 12 meses de Xbox Live. Sabe como? Clicando aqui embaixo no botãozinho de Seja Membro e virando um membro do Blog Ralé. Assim, cês ajudam o canal, participam de coisas legais pra caramba e, cara, é só alegria, beleza? Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui e, se você puder, clica em Seja Membro. Esse apoio de vocês conta muito. Bora lá descobrir o que chegou de atualização e que lista que é essa aí, Léo? Conta pra mim. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo ao Ralé News nesse momento e agradecer o carinho de vocês com o meu trabalho. Cara, é muito legal saber que vocês me acompanham aí, ó. Vem buscar notícias do Xbox aqui no meu canal, beleza? Seguinte, galera, pra descobrir o que chegou de atualização é simples, ó. Clica aqui em Xbox Game Pass. E lá embaixo você vai ver que tem uma sessão nova, sessão S, inclusive, que a galera tava me procurando aí, ó. Pra perguntando, Léo, eu não sei qual jogo que tem no FPS Boost, mano. Me conta aí. Cara, a Microsoft facilitou a vida da galera e olha só, olha a sessão aqui, ó. Jogos com aumento de FPS. Cara, simplesmente sensacional. E cada dia mais tá valendo ser dono de um Xbox. Clicou aqui, ó. Todos os jogos estão aqui, ó. Só nessa coleção tem 44, mas já foram acrescentados ou estão chegando aí, ó. Num total de mais 74, totalizando 97 jogos até agora, ó. Alien Isolation, BF4, BF Hardline, Dishonored, Wasteland, Dragon Age Inquisition. Cara, tem jogo demais, ó. Super Lucktales, New Super Lucktales que já tava. Battle Chaser chegou, se eu não tô enganado, hoje, porque não tava, em 120 FPS. Prey, ReCore, Power Rangers, Snapper Elite 4, Skyrim, Titanfall 2, BF5, BF1, Two Point Hospital. Cara, eu vou baixar esse jogo de novo, esse jogo é muito legal, mano. É Totally Reliable, Gears 4, olha só, MotoGP 20, Portia, Overcooked 2, Shadow Warrior, Battlefront 2. E tem muito mais jogos chegando. E, pra mostrar os outros jogos que estão chegando no FPS Boost, eu vou colocar o link de uma matéria que mostra quais são esses jogos. Tá, tá bem no final aqui, na descrição dessa matéria do Halé News. E, galera, hoje, às 8 da noite, estreia aqui no YouTube o meu podcast, o podcast do Halé. E, no programa de hoje, a gente vai falar sobre Xbox Game Pass com um camarada que entende tudo. Trabalha na área de games lá da Espanha, que é o Roberto, o Betão, mais conhecido como Betão. Então, hoje, 8 da noite, ao vivo aqui no YouTube, tem o podcast do Halé com o tema de Xbox Game Pass. Vale a pena? Beleza? Então, eu espero todo mundo aqui. Deixa o like nesse vídeo. Escreve aqui embaixo pra mim se você vai me assistir. Se você vai assistir esse podcast do Halé. Beleza? Tamo junto. E aquele abraço. Deus abençoe vocês.